Há 40 anos morando na zona sul da cidade, o seu Vitor acompanha de perto a substituição do asfalto. Eu acho bom, porque isso aí é um benefício para o bairro, né? Fica bonito, né? Recapiar, porque a rua principal, né? A primeira principal é só aqui que vai ser, né? E realmente é o que nós queremos. A padaria do Luciano está entre o trecho interditado que passa pelo recapiamento. Apesar de dificultar o acesso à loja, ele sabe que a obra é necessária. Ela estava bem judiada o asfalto, né? E fazia muito tempo que não tinha uma reforma dessa, né? E nada mais é a vida principal do nosso bairro aqui, né? Onde o fluxo de todo mundo concentra aqui em cima. E está tendo um problema que atrapalha um pouco a gente no comércio, mas para toda a benfeitoria tem um preço, né? Mas é rápido, é uma obra rápida, o pessoal está bem ligeiro. Eu creio que logo vai estar tudo resolvido e ela é nova para a população, né? Ao todo, vão ser recapiados 507 metros dos dois lados da avenida Eduardo Luciano Marras, no conjunto habitacional. Dependendo das condições do asfalto, quando se há necessidade, igual que é o caso aqui, pois está se fazendo a fresa primeiramente e já vindo em seguida com o recapiamento. A previsão é concluir a obra no final desta semana. Esse recapiamento, a ideia é que se fique pronto aí no máximo até quinta-feira e até sexta-feira esteja totalmente sinalizado aí para entrega para uso da população. O objetivo é trocar o asfalto de outros bairros da cidade. Temos início aqui e, posteriormente, vamos para outros pontos, tá? No caso, devemos partir já em seguida, até sexta-feira, devemos estar já no Parque Esperança, fazendo lá a avenida João Mariucci. E, em decorrência disso, também estaremos fazendo diversas ruas da cidade com a equipe própria, também fazendo um conjunto de obras pela cidade toda. E aí Obrigado.